Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day da nossa conta começando 06 galerinha a gente continua aqui na história a gente tá fazendo assim fazer evolução aqui uma história aqui evolução aqui uma história aqui tá falando pra mim uma mata de pinheiros tá eu tô aqui naquele trajezinho normalzinho simples ali ele tá pedindo aqui para mim ó que aqui tá tá mostrando no novos eventos aqui do calendário né só que deixa eu pegar o meu bônus diário aqui beleza vamos entrar aqui não esqueça de deixar seu like compartilhar o vídeo comigo e vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos dançando vamos que vamos galerinha então aqui ó ó o que que eu já tenho que fazer aqui já tem um camarada caído aqui ó vamos verificar o cadáver galera verificar o cadáver e tem aqui ó vamos verificar esse lute também lembrando que na conta do zero para quem tá começando hein galera tem que ser no modo mais econômico que tudo a gente já pegou ali uma uma tocha né e aqui ó enquanto puder que eu tô pegando frutinha é que eu não sou besta né aí já enche o jeito a vida com a frutinha galera é aqui assim que a gente faz assim que vai tá encontre encontre as quatro pistas tá vamos encontrar essas quatro pistas aqui ó enquanto isso a gente dá porrada nesse bicho aqui ó e dá porrada nesse outro bichinho aqui também ó deixa ele para lá e vamos pegar o que mais frutinha vamos pegar mais frutinha aqui ó vamos vasculhar essa pista aqui as pistas são os camarada caído galera que tem aqui nada só a pista encontrada vamos lá vamos lá vamos devagarzinho aqui ó porque as pistas parece que eles estão com a própria agenda por zumbis ó tá fora zumbi só caiu só caiu galerinha e vamos aqui ó vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui detone beleza pega aqui né ó eu tô nesse daí também beleza ó porrada e dá uma porrada nesse daqui ó porrada nesse daqui ok 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 ó vasculha 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 ó beleza e vamos pra cá vamos pra cá vamos pra cá vamos pra cá beleza pega frutinha e ponte nós vamos também ó vamos vamos pegar outra aqui ó beleza 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 e ó dá uma porrada nesse daqui ó só no porradão beleza e aqui ó ó ó vamos vasculhar essa parada aqui ó vamos vasculhar essa parada aqui beleza encontrando todas as pistas agora o que que eu tenho que fazer aqui ó ah tá vai 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 dormir galera vai dormir nosso personagem dorme que que é isso velho pelo menos aqui na história né quanto é história ele dá um cochilo né ó derrote o lobo galera ih será que vai ser um lobo só vai ser vários hein deixa eu até encher minha vida aqui ó ó ó beleza vamos lá pro lobo ó ó ó vamos pro lobo ó ó ó nossa senhora mas esse lobo aí tá do mal demais deixa eu colocar nota aqui ó ó ai 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 nossa senhora nossa senhora nossa senhora nossa senhora galera ai ai nossa que que é isso vou morrer aí pega nossa senhora deixa eu pôr aqui ó galera ele tá muito forte quase que eu morri a frutinha não tava dando conta de encher minha vida não hahaha que loucura tá peraí ah tá agora tem que queimar aqui ó galerinha será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir ó ó beleza que meus dois negocinho ali ó nossa galera acho que eu não vou matar ele não ó ó ó ó a arma tá muito fraca a arma tá muito fraca ó mas minha senhora tá acabando mas senhora tá acabando mas deu pra matar deu pra matar cacetada galera achei que eu não ia conseguir matar em fale com o caçador no raid então vamos lá falar com o caçador no raid vamos que vamos ó deixa eu acabar até de usar essa arma aqui ó já dá uma porrada nesse aqui ó sai fora sai fora sai fora sai fora vamos falar com o caçador no raid opa alô 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 câmbio aqui a bala tá falando câmbio quem está isso não escuta câmbio câmbio vai até o bosque de pinheiros galera só que o problema daí de bosque de pinheiros que é o que eu vou ter que encher minha vida né vamos lá vamos lá pegar mais eu encher minha vida não vou pegar mais itens né vamos pegar mais cenoura lá na base galerinha toma aqui no bosque de pinheiros e que deixa eu abrir aqui ó fale com os caçadores tá é isso os caçadores tá vasculhando a mochila aí tem um biscoitinho para mim ó estou vendo estou vendo raios mochila mas a mochila dele rasgou galera ele tá arrumando né e eu sei eu sei que não é agradável ele quer ouvir história de dormir ah não é esse daqui que 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 eles dá um porra não sei se é nesse galera que a bruxa dá um porradão no camarada só que eu não acho que não era aqui não hein vamos lá vamos ver as histórias aqui só que eu vou pular essas histórias aqui ó ó já acabou as histórias levantou aqui verifica o som estranho que som estranho vem aí esse galera ó o som estranho vem da mochila era que é um tocar um negocinho tocando negocinho tocando tá volte ouvir as histórias vamos sentar aqui ouvir mais histórias só que eu vou pular essas histórias aqui tá ó já ouviu as histórias verifique o lenhador e meu filho que está fazendo aí que está cortando aí dá aqui no que todo mundo é alinhador né ó é um alinhador não tá aqui não ó já verifiquei ó volte as histórias vamos voltar as histórias vamos lá vou continuar ouvindo a história aqui ó sente aí escute e ele tava esquerdo tá na mão assim galera ó ó ó mais um pouquinho você não consegue ler ali a tela ali ó ó o cara levantou saiu fora né foi ele para cima e ficou escuro agora que vem a bruxa ou não não ai mas eu vi alguém aqui eu vi aqui ó ó ele fica ó ele fica caçado beleza mas tá todo mundo morrendo todo mundo desaparecendo a gente tá ouvindo as histórias agora que a bruxa ataca agora que a bruxa ataca nossa senhora e meu personagem tá lá assim ó esquentando a mão eu estaria correndo a minha correndo ele tinha que ter feito animação do nosso personagem saindo correndo né não foi o que aconteceu ali com ele ficou lá assim ó tranquilão esquentando a mão ali ó sinal de rádio enviado né e aqui ó a vapa mata de pinheiros né então galera essa parte da bruxa aqui é muito macabra né da bruxa lenhou camarada e levou ele foi embora ela só queria ele ela não me queria né só queria ele eu tô aqui pegando as frutinhas poderia tá farmando aqui tudo mas as frutinhas aqui minha vida de boa eu já vou levar elas para minha base aqui né vamos embora com ela aqui ó ó beleza 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 galera galera se você gostou desse like eu sou o balto e te vejo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawaii vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tik tok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo você ganha 60 reais para cada amigo e o tik tok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawaii você vai abrir a página do kawaii você clica em copiar o código depois clica em baixar kawaii para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter a parte de você colocar o código coloca o que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tik tok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do tik tok você vai baixar o tik tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai estar a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convide na descrição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar um amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro